Eu fui participar de uma corrida de rua e vi praticamente 1.300 pessoas utilizando a mesma camiseta e eu vi uma oportunidade de negócio. Música Em 2001 nós viemos para Jacareí com a proposta de trabalhar com roupas para as lojas e basicamente ter uma marca própria. E nesse período, por praticamente 10 anos, nós fizemos na parte de uniforme corporativo, uniforme escolar, eventos de feiras, esse tipo de camiseta promocional. Esse foi o grande propósito da nossa chegada em Jacareí. E ficamos trabalhando por um bom período. E aí nesse período a gente descobriu que tinha a necessidade de ter algo mais, algo diferenciado. Alguma coisa que agregasse mais valor ao nosso produto. E o mercado de confecção em si é bem saturado. Quando eu comecei em Jacareí, não tínhamos funcionários. Era eu e minha família apenas. Depois de um certo período, chegamos a ter até 5 colaboradores. E isso durou por mais ou menos 10 anos, fazendo todo esse mercado. E em 2011, eu fui convidado por um grupo de amigos para participar de uma corrida de rua. E era uma coisa que eu não conhecia. Chegando lá, o que me chamou a atenção era aquela quantidade de pessoas, aproximadamente 1.300 pessoas, utilizando camisetas iguais. Aí eu falei, poxa, por que eu não posso entrar nesse mercado? Eu comecei a buscar fornecedores novos, tecnologia de tecido, porque é diferente do que eu estava acostumado a trabalhar. E os primeiros materiais que a gente começou a produzir foram para grupos pequenos. E realmente foi crescendo depois disso. Hoje a empresa conta com 40 colaboradores, divididos em setores. A nossa maior dificuldade sempre foi a qualificação, a gestão da empresa. Então, essa dificuldade de procurar o caminho correto, de procurar o profissional correto, que era o nosso maior problema. Nós temos algumas publicações em redes sociais, mas o nosso maior marketing é o nosso cliente. Ele que consegue divulgar, que consegue levar o nosso produto, que consegue mostrar para os outros clientes. A chegada do Sebrae foi muito importante, porque ela nos deu o rumo. Nos deu o caminho de como gerir a empresa de uma forma correta, de como fazer a gestão da empresa de uma forma correta. O Sebrae ajudou a Monaro, desde o atendimento comercial, desde a gestão da empresa. Conseguimos definir uma coisa importante que nós não tínhamos, que era a missão, visão e valores. Em 2019, foi um passo importante a parceria com o Sebrae, porque a gente procurou redesenhar o processo da empresa. Desde o atendimento, desde a gestão, a parte fabril. E em 2020, estamos fortalecendo ainda mais esse processo. Ela é uma ferramenta fundamental se você quer planejar um crescimento. Eu acho importante destacar que toda essa parceria resultou em investimento, em tecnologia, e hoje a Monaro tem uma capacidade de produção superior a 300 mil camisetas anuais. Empreender hoje dá uma outra visão para a gente. Você gera empregos, você cria oportunidades para as outras pessoas, para as outras famílias. Eu acho que isso é importante, porque você está fazendo algo mais. Meu maior sonho como empreendedor é ver a empresa crescer, é ver as pessoas crescerem, as pessoas envolvidas no nosso trabalho, que estão com a gente desde o começo, participando do crescimento da empresa. A dica que eu dou para quem quer começar a empreender é realmente fazer um planejamento, é procurar orientação para empreender de forma correta, não fazer como a gente fez, que foi uma aventura, que realmente hoje deu certo, mas foi muito arriscado. Daqui a cinco anos eu vejo uma empresa muito maior, eu vejo a Monaro, uma empresa líder de mercado, para isso que nós estamos trabalhando, é para isso que nós estamos acreditando, e buscando parcerias, buscando qualificação, treinamento, investimos em tecnologia, investimos em equipamentos, em pessoal, uma empresa bem mais preparada, bem mais qualificada para o mercado. Meu nome é Marcelo Pasco Palotto, sou aproveitário da Monaro Camisetas, e essa é a minha história.